Música Ora boas pessoal mais uma partidinha aqui de Rebond6 Vamos aqui mais uma vez E agora somos 4 contra 5 Já a ultima partida foi a mesma coisa Fomos chegando 100 membros na equipa Bom bom pessoal vamos lá Outra vez Hulk Vocês já sabem Eu gosto muito de jogar com o Hulk A causa da P90 pessoal Vai 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 Então vai metes por aqui Estou escutado Vai já está já está já está Fiche Ah entrou mais um Fiche 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 Não é contêiner biologico Vamos já pôr aqui Bora lá Aqui mete outra vez mais um Vamos rolar Vamos rolar Vamos rolar Vamos ter aqui, caça o sueño por aqui Escondo Tá, 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 tá Ui? Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá 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 Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Vamos lá. 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 Vamos lá.